Eu acho que é bom sentir isso, é bom sentir de ver cumprido no fim do jogo, mas eu gosto mais de realçar o coletivo, acho que a equipa fez um jogo fantástico, mesmo sabendo que estávamos no intervalo de um jogo a perder 2-0 a eliminatória, acho que entrámos determinados, decididos a tentar dar a volta ao resultado e eu gostava de realçar isso, acho que esta vitória a todo o grupo, mesmo daqueles que não participaram no jogo, também são importantes e que tornam o coletivo mais competitivo. Eu acho que isto nos penaltis são feelings que a gente sente, e muitas vezes atira-se para um lado e a bola não vai para lá, mas desta vez correu bem e passamos à próxima fase, que isso é o mais importante. Não é normal dizer que o penalti é um jogo de jogo? Sim, se eu te disser que defendi 3 na minha carreira e agora defendi 5, percebes? Acho que é muito subjetivo dizer se sou especialista a defender ou não, acho que sim, é muito relativo. Correu bem, isso é o mais importante e passamos à próxima fase. Sim, claro que é bom sentir isso, é importante, é reconhecimento do trabalho, não só defender penaltis, mas do trabalho diário e é reconfortante sentir isso. Agora acho que aquilo que os adeptos fizeram foi apoiar-nos durante o jogo todo, não só a mim, mas o Edinho, se calhar também foi importante fazer os dois golos, porque senão também não íamos a penaltis. E o grupo todo correu, lutou, enquanto sabíamos que tínhamos possibilidades de virar a eliminatória, nunca virámos a cara à luta e isso é que é de realçar. Sim, claro, a gente tem os nossos objetivos bem definidos e as prioridades que neste momento era o campeonato e as duas taças. A Liga Europa é mais uma competição para a gente ganhar maturidade e sabemos que é complicado. Agora estamos em todas as competições, estamos na luta e conseguimos passar mais uma etapa, agora que vem a próxima fase e depois veremos. Foram quase duas épocas de travessia no deserto, se me permite a expressão, na sombra, na altura titular para esse, o que é facto é que no final da época passada, o Ricardo da Real de titularidade, esta época começou novamente como dono da baliza, isso é também o reconhecimento, é também reconfortante esse reconhecimento, que é de um atleta que nunca deixou de trabalhar arduamente para que o seu ar chegasse. Eu já tenho vindo a falar sobre isso e acho que, eu já disse e sinto um orgulho enorme porque acho que nesses momentos que se vêem os grandes homens é quando não se joga. Eu nunca virei a cara à luta e tenho muito orgulho em mim mesmo porque sempre lutei como um profissional pelos interesses da académica, mesmo não jogando ou não, sou uma pessoa que gosto de receber bem os meus colegas, gosto de criar bom ambiente no grupo e acho que as pessoas reconheceram o valor para renovar comigo quando acabei o meu contrato. A mim só me cabia trabalhar diariamente e as pessoas acreditarem no meu valor. Acho que isso tinha acontecido e eu tenho correspondido. Estou feliz da vida. Obrigado. Está. Adeus, boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.